Música Mas algo simples mesmo Até porque aqui não será a nossa base principal Eu quero fazer a nossa base principal da principal E salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área Novo episódio de Sobrevivendo a Ilha E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreva-se no meu canal Se perder os últimos episódios Playlist completa vai estar na descrição No vídeo de hoje vamos estar tentando tomar Um Dunquios Não é um Dunquios Teutus Eu sempre esqueço o nome do animalzinho O Tatuzinho Que é chamado de Vamos aqui Doedicurus galera Já desbloqueamos a cela dele Para quem não sabe o Doedicurus É um animal extremamente importante Para a gente estar farmando Muita pedra mesmo Então a gente vai atrás dele E depois vamos também Estar indo atrás de um Castor Galera que são animais Que são de farm Digamos assim Que a gente vai usar bastante Vamos estar indo atrás de um Já fiz a cela Porém eu acho que eu vou estar deixando a cela para trás Para não estar pesando o nosso personagem Algumas coisas eu vou estar deixando para trás também Vou estar levando apenas o necessário Como por exemplo A gente não tem flechas tóxicas Que eu vou precisar estar fazendo Com O nosso queridos entorpecentes Deixa eu estar fazendo aqui Enquanto faz 50 Eu vou estar fazendo Mais entorpecente Eu acho que os entorpecentes estão aqui Eu acostumei com eles lá de fora Certo galera Eles estão aqui Eu vou precisar Que tem 74 Eu vou estar levando esse 74 Que vai ser suficiente Vamos estar equipando aqui Deixa eu ver Cadê o nosso arco ascendente Aqui Nosso arco ascendente Que assim ele vai estar dando mais dano Mais topor Show de bola Vamos estar pegando ali Um pouquinho de fruta Porque o doido de cores aí O tatuzinho gosta bastante De estar comendo aí frutas Aqui já tem mais 30 Eu vou estar levando essas 30 Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Que a gente vai precisar Deixa eu ver Eu acho que não Acho que aqui não tem nada Que a gente vai precisar Não Temos um ascendente machado aqui Aí sim Deixa eu estar pegando aqui Um pouquinho de cenoura Vamos estar levando essas 82 Antes deixe-me dormir Olha só galera Eu coloquei bastante tocha Agora ficou muito bem iluminado Nossa base Ficou muito show mesmo Vamos estar dormindo aqui Antes da gente sair Para a gente estar caçando ele De dia aí galera Então você que gosta dessa série Já deixa seu like Que essa série Está top demais Se não me engano Já estamos no episódio 31 Essa série está muito massa mesmo Bora lá então A procura de um tattoo Geralmente Já até subiu de leve Aqui ó Geralmente Tem muitos mesmo Lá na Redwood Então vamos estar indo em direção A Redwood ali O vulcão Porque geralmente Naquela região ali Costuma ter bastante Aqui perto Às vezes Costuma ter um ou outro Mas é meio difícil Mas mesmo É lá próximo ao vulcão Mas não custa A gente estar olhando também Vai que tem um bem próximo A nossa base aqui E a gente não precisa Estar indo lá na frente Para estar buscando Vamos estar dando uma olhadinha Aqui Tem um sarco ali O sarco não nos interessa Vamos estar dando uma olhadinha Aqui para ver o que a gente Só estamos aqui no vulcão Eu achei um aqui Ele está bem aqui em cima mesmo Vamos estar vendo o level dele aí Level 40 Tem um level tranquilo Eu só espero que Quando a gente esteja Domesticando Ele não caia lá para baixo Ou algum carnívoro Venha estar aí Atacando ele Vamos estar deixando ele No passivo O nosso O nosso piteiro Tem um alossauro Lá na frente Eu espero que isso Não seja problema Vamos estar derrubando ele aqui Só tomar cuidado Com o dano dele Porque ele é um dino Que ataca Vamos lá Vamos lá querido Caia queridão Ele já está correndo Isso é sinal que ele vai cair Caiu Show de bola Então vamos aqui Agora está colocando Deixa eu estar recolhendo aqui Essas setas Vamos estar colocando agora No inventário dele As cenouras Galera Vamos estar deixando aí Domar para ver Quantas cenouras Ele vai domar aí Quantas cenouras Ele vai domar Quantos por cento Vai subir com uma cenoura Enquanto isso A gente fica de olho aqui Nos predadores Porque aqui no vulcão Tem muito alossauro Às vezes aparece também Uns tiranossauros Eles caem Toda montanha E para cima Olha a neblina Aqui está Então é meio difícil A gente ver A gente visualizar Elas aí Vamos estar Aguardando aqui E aqui não tem Nenhum drop Por perto Se tivesse Eu iria buscar Os drops Estão mais ou menos Muito longe Esse aqui Level 40 Ele vai ter 275 de peso Não vai ser Um excelente Tatu Mas Já é um bom Farmador Galera Já é um bom Farmador Um excelente Farmador Aí para a gente Vamos aqui Estar aguardando Vamos ver quantos por cento Que vai subir 2% Galera Eita Nós hein Vai demorar Um cadiquinho Isso aqui Será que a gente Mas não vai adiantar A gente não tem Amber suficiente Para estar Comprando um balme A gente não tem Balme Então A gente não tem Outra alternativa A não ser Esperar aqui Toda a paciência Do mundo Se eu fizesse A caverna Rapidinho Mas a caverna Fácil Sua Ela está do outro lado Enquanto ele Cuida dele aqui Enquanto ele Fica domando Vou estar colocando Uma cama Aqui para a gente Não perder ele de vista Vou estar colocando É um saco de dormir Precisamos de fibra Aqui tem algumas Deixa eu estar colhendo Aqui Show de bola Só que colhemos 29 Fazer um saco De dormir aqui Eu vou estar indo Lá no gelo Para a gente buscar Aqueles nossos Materiais Que a gente acabou Deixando lá Só espero Que dê tempo Vamos estar colocando Aqui para a gente Não perder ele de vista Vamos estar colocando Esses aqui Vamos estar Alimentando ele E vamos estar Correndo lá no Aos perto Do obelisco Azul Para a gente Estar pegando Os nossos Itens Que ficou lá Quando a gente Estava domando Tigre Nos episódios Anteriores O caminho A gente poderia Pregar esse drop Se ele já tivesse caído Deixa eu ver Eu acho que ele caiu A gente poderia Pegá-lo Vamos estar passando Aqui que já é Caminho Ainda não temos Level para Desbloquear A cela De argentaves Mamute A gente tem Talvez a gente Dome o mamute Agora mais para frente Vamos estar levando Aqui tudo Será que eu consegui Amber? Não Não consegui Amber Às vezes os drops Dropam um pouquinho De Amber Mas não foi dessa vez Vamos estar subindo Até os pés Do obelisco Com azul A gente está Recuperando as nossas Coisas que estão Ali na cama Como vocês podem ver Tem uma mais para baixo Que eu tinha deixado Domando o tigre E a outra Que está lá em cima Com alguns recursos Nosso Vamos ser ligeiro Aqui por conta Do frio Aqui tem alguns Mamutes Que estão caindo Ladeira abaixo E nossas camas Estão Aqui Tem uma cama Aqui Um saco De dormir Aqui Em algum lugar Ali Um saco De dormir Aqui Vou estar Recolhendo ele A gente estava Domando o nosso Tigre Aqui E Mais acima Temos Outro Saco De dormir Com algumas coisas Em um baú Nosso Se não me engano Está bem aos pés Aqui do obelisco Deixa eu ver Aqui Aqui está Inclusive Já até acabou O fogo Vamos estar Recolhendo aqui Vamos estar Recolhendo este Também Este Outro Está recolhendo Esse saco De dormir E deixa eu ver O que tinha Nessa caixa De armazém O cara A gente pode levar Isso aqui Pode levar Fibra Pode O restante São recursos Que a gente Encontra No caminho Não vou levar Para não ficar Cheio aqui O pterodote Bora voltar Lá então Galera No nosso Tattoo Que a gente Está domesticando Vamos sair daqui Antes que eu comece A ficar Congelado E comece A perder Vida E é Bom Galera Se a gente Conseguisse Domar Um lobo Também Na série Um lobo Era sensacional Galera Um lobinho Será que a gente Encontra um dano Bobeira Aqui Um level Bem baixo Mesmo Só para a gente Ter um lobo Para fazer Caverna Vamos voar Mais baixo Aqui Talvez a gente Encontre um dano Bobeira Apesar que os lobos Só andam Em grupos Mas vai Que a gente Dá sorte Encontra um Encalhado E um abandonado Sozinho Ali tem um tigre Tigre a gente Já tem A gente Precisava Era de um lobo Ali tem dois Na verdade Tem três Tem um mais A frente Aqui tem um Megaloceros Megaloceros Vamos ver Se a gente Encontra Alguma coisa Aqui De útil Vai ser Meio difícil Mas Não é impossível Geralmente Galera Lá naquela Região Perto Do mar As vezes Costuma Ter alguns Lobos Encalhados Lá Lá é mais Fácil Da gente Domar Depois A gente Poderia Estar Indo lá Para olhar Se tem Algum Lobo Encalhado Lá Na areia Naquele mar Ali Naqueles Icebergs Lá Pois a gente Poderia Dar uma Passada Lá Aqui tem Alguns Tigres Lobo É mais Difícil De encontrar Sozinho Geralmente Eles andam Mesmo Em grupos Mesmo Assim Vamos Ali Estar Olhando Como Que está O nosso Tattoo Tem um Alossauro Aqui Em cima Que deu Para ver Só o rabinho Dele Espero Que ele Não Desça Enquanto A gente Recupera Nossa Estamina Opa Opa Voa Vamos embora Daqui Antes Que ele Nos Veja E Começa A Nos Seguir Aqui Aqui Meu Meu Deus Como Ele Veio Parar Aqui Ele Não Estava Aqui Estava Meu Deus Tem um Drop Aqui Também Olha Só Está Descendo Ou Já Desceu Está Descendo Drop Do lado Do Arossauro Meu Jesus Galera Como Que ele Foi Parar Aqui Ele Não Estava Aqui Nossa Cama Está Aqui Em Cima Olha Aqui Galera Nossa Cama Está Aqui Olha Onde Que ele Foi Parar Meu Deus Que Bicho Doido Essa Eu Não Entendi Não Essa Eu Não Entendi Não Onde Que ele Está Vou Ficar De Olhe Aqui Para A Gente Não Perder E Olha Olha O Tanto De Raptor Aqui Você Está Maluco E Está Próximo Está Bem Próximo Deixa Eu Estar Pousando Aqui O Nosso Pterodonte 14% Vamos Estar Utilizando Aqui Esses Entorpecentes Entorpecentes Nele Descendo Aqui Os Raptores Já Nos Viram A Gente Está Com Nossa Espada Ascendente Aqui Deixa Eles Estarem Vindo Aqui Que É Só Um Hit A Gente Mata Eles 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 Desceram Eles Desceram Lá Para Baixo Espero Que Não Subam Eles Desceram Espero Espero Que Continuem Lá Vocês Viram Só Foi A Gente Dar As Costas Eles Estavam Vindo Para Cima Então Ele Já Está 14% Vamos Estar Aguardando Aqui Mais Um Minuto Enquanto Esse Drop Vai Descendo Para A Gente Tentar Buscá-lo Ali Deixa Eu Fazer Uma Nova Marcação Aqui Deixa Eu Estar Colocando A Cama Aqui Para A Gente Não Perder Ele De Vista Jogando Essas Carnes Cruas Para Nosso Querido Piteiro Vamos Aqui Está Vendo O Drop Chegou O Que Tem Dentro Desse Drop Alossaldos Aqui Opa Tem Alguma Coisa Especial Aqui O Que A Gente Pegou Aqui Olha Um Decrépito De Sela De Estego Galera Essa É Nova Essa Eu Nunca Tinha Ouvido Falar Dela Que Level Que A Gente Desbloqueia Sela De Carmo Sela De Carbone Olha Sela De Carninha A A Já Poderia Desbloquear Se A Tivesse Uma Boa Será Que A Gente Consegue Dar Mais Carne Também Aproveitando Deixa Eu Ver O Que A Gente Pode Estar Fazendo Aqui É Uma região meio perigosa pra gente tá tentando fazer isso, hein. Que level que é esse carno? Level 50. É meio perigoso a gente tá fazendo isso aqui. É meio perigoso, viu? Não vou arriscar, não. Não vou arriscar, não. Vamos tá lendo aqui como está o nosso tatuzinho, já com os porcento. Você tá de brincadeira? Você está de brincadeira que o tigre matou ele, né? Tigre sem vergonha. Tigre sem vergonha, galera. O tigre matou o nosso o nosso coisa. Olha aqui pra vocês verem. A gente vai ter que procurar outra agora, galera. Não é possível. Aqui é uma região muito perigosa mesmo. Aqui não dá pra ficar brincando. Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui. Que estão pesando o pterodonte. Essas carnes aqui também eu vou jogar fora. Vamos tá procurando outra então aqui pra gente tá tentando domesticar aí. espero que a gente encontre um lá mais pra cima que é perigoso demais quanto mais pra baixo aqui perto do rio ali. Tem muito mais dinos selvagens aí. Porém eu encontrei esse daqui e olha a cor, galera. Um azul, galera. Muito lindo. Level 5. Então vai ser mais rápido a domesticação. só espero que ele não me dê muito dano. Senhor Tatuzinho, por favor não me bata. Eu só quero domesticá-lo senhor e cuidar de você. Ó, já caiu. Dessa vez aqui eu vou ser um pouco mais esperto. O que que eu vou fazer? Eu vou estar jogando as cenouras aqui e vou estar criando estacas, galera. Por que as estacas? Por que dessa maneira se algum pássaro do terror vier atacar a gente ele não vai conseguir? E aqui o nosso maior problema mesmo vai ser com pássaros do terror, viu, galera? Então aqui, ó pra evitar esse tipo de problema já vamos estar fazendo aqui uma estaca. Olha só tem um canguru ali. Tem um canguru ali, galera. Olha só que legal. Olha o senhor canguru. canguru, galera, que come aí cogumelos, né? E a gente não tem cogumelos. Senão a gente poderia estar tentando domesticá-lo ali. Vamos estar matando alguns animais aqui pra gente estar pegando e ocultar. Nós já matamos esse. Vamos estar matando esse anquilosauro também. Com licença, senhor anquilosauro. Por uma boa causa eu estou matando o senhor. Vamos precisar de fibra. vamos estar pegando um pouquinho de fibra aqui. Se aquelas jantaves for em cima lá do nosso tatuzinho eu vou ficar bravo, hein? e ela está rodeando. Vamos ver se a gente acha um pouquinho de fibra aqui. Não estou achando nenhuma. Aqui tem uma. Olha só, aqui tem outra cor, hein? Aqui temos outra cor level 20 esse. Será que aqui tem uma nota de explorador? explorador? Está tudo bem lá por enquanto. Será que aqui temos uma nota de explorador? Deixa eu ficar com uma espada na mão aqui. Vai que a gente encontre algum animal aqui indesejado. Ali tem outro canguru, galera. Olha só, hein? Aqui nós achamos dois cangurus e quando a gente for para domar canguru a gente não vai achar nenhum. é sempre assim. Quando a gente quer domar a gente não acha de jeito nenhum. Vou precisar de mais fibra, hein? Será que eu acho algum outro local aqui com fibra? Deixa eu ver mais para perto ali do nosso querido tatuzinho aí, level 1. Inclusive, deixa eu ver ali quantas que ele está subindo. Level 5 ele vai subir aí 8. Então 8% aí está mais rápido que o outro. O outro estava subindo 2, né? Apesar que esse aqui também se é level menor. Deixa eu estar aqui marcando ele também com uma caminha. Mas na verdade eu posso até marcar fora aqui. Então não tem um cogumelo galera, senão eu ia tentar domar aquele canguru, hein? Ele está pedindo para ser domado. o que eu preciso é achar fontes de fibra. Achei aqui, Mais uma fonte de fibra aqui, ó. Ficar de olho na nossa fome, na nossa sede. Agora vai dar para nós fecharmos lá. Mais um pouquinho, show de bola. Vamos estar voltando lá agora e terminando então de fechá-lo. Vamos estar deixando apenas uma gretinha aí, que é para a gente estar acessando ele. Isso aqui dá para a gente fechar aqui. E acho que a gente poderia estar fazendo até assim, né? Ó, cai só aqui, por aqui que a gente tem acesso a ele, hein? Apesar que ela ficou meio torta aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo estar colocando uma aqui. Deixa eu ver aqui como ficou. show de bola, hein? Vamos estar colocando um pouquinho de entorpecente, 12%, agora vamos estar aguardando a domesticação. E aqui a gente tem que ficar ligeiro, hein? Os pássaros do terror aparecem aqui do nada, galera. Eu vou estar aguardando aqui então ficar de olho no nosso dois de coros aqui. Vou estar acelerando o vídeo para vocês para não ficar um vídeo aí muito longo aí e eu volto assim que terminar, galera. Tchau. 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 Bom, sobreviventes, como vocês viram, terminou de domar. Vamos estar recolhendo agora todas as estacas aqui. Demorou, hein? Demorou, mas vai valer a pena mesmo. Vamos estar deixando aqui no passivo, vamos estar voltando lá para nossa base e a gente dá TP lá no nosso do de coros. Galera, estou pesado de novo, hein? Eita, Jesus, deixa eu jogar aqui um pouquinho dessas madeiras fora, dessa carne, dessa outra carne, dessa outra carne também. Vamos estar voltando lá na base, chegando lá na base, eu volto com vocês e já dou TP aí no nosso nova doma. E galera, como vocês podem vir ali, eu estou com um botas rosa, galera. Ganhamos aí um drop, uma bota ascendente de durabilidade e também de armor muito boa. Então, acabei equipando a nossa botinha rosa. Enfim, chegando lá, eu volto com vocês. Bom, pessoal, estou chegando aqui, já solicitei o nosso novo amiguinho para cá. Deixa eu estar pedindo para ele parar tudo aqui, no inventário dele não tem nada, show de bola. Vamos agora estar deixando as coisas aqui, inclusive, deixa eu substituindo aqui a cela de estego que a gente ganhou lá no drop. Vamos estar colocando ela já aqui no nosso amiguinho. Show de bola. Vamos estar colocando agora o restante dos itens aqui na nossa forja, como por exemplo, tar, quitina, palha, fibra, carne, carne podre, podemos colocar aqui. Carne podre. show de bola. Vamos estar pegando a cela agora do nosso amiguinho. Deixa eu me ver aqui onde que eu deixei a cela. Ele já chegou aqui, galera. Aqui a cela. Aqui está ele, o nosso novo querido tatuzinho. Ele tem quanto de peso? 255. Tem um peso até bom, olha que legal o tatuzinho, galera. Ele rola para quem não sabe. Vamos dar uma farmada aqui de pedra. Ele farma até bastante pedra. 59 aqui. Bom farmador de pedra. Agora de pedra, pelo menos de pedra a gente está tranquilo quanto a farmar. O próximo que a gente vai tentar domar vai ser um castor. Um castor vai demorar demais. Vou ver se a gente consegue um pouco de balme para a gente estar domando no castor. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco grande esse vídeo. Eu preferi não cortar a domesticação para vocês verem o quanto demorou mesmo essa domesticação. O episódio de hoje vai ficando por aqui. espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like que ajuda muito o canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios de Sobrevivendo a Ilha. Então fiquem todos com Deus e fui! Tchau Tchau Tchau